O maior empecilho ao conhecimento está na ausência de ética. Quando a filosofia estoicista identificou virtude-consciência, estava percebendo que não poderia haver conhecimento sem conduta virtuosa. Ou melhor, que o conhecimento em si era virtude, no sentido de que o próprio saber é um ato virtuoso, assim como a ignorância é oposição ao que é bom. Saber e ter ética fazem parte da substância do ser humano, que não pode permanecer senão pela virtude e conhecimento. Através das noções da física moderna, não é difícil entender a relação entre essência, ato, e existência, potência, que dependem da composição molecular. A própria atitude de tentar desconhecer a virtude no conhecimento já constitui uma iniciativa antiética, ou contra o próprio conhecimento. Página 37 do livro A Libertação da Vontade Do Dr. Norberto Kep Do Dr. Norberto Kep Do Dr. Norberto Kep Do Dr. Norberto Kep